Sócrates contou com a divindade que se inventou a escrita, foi pretendida por Tamas e Dejurto. Se os homens aprendessem isto, estariam plantado o esquecimento em algumas das suas almas. Eles deixariam de exercitar a memória, porque confiarão no que está escrito e chamarão as coisas à lembrança, não mais dentro de si, mas por meio das marcas externas. O que descobriste é um remédio não para a memória, mas para a lembrança. Hoje, a função do desenvolvimento social e tecnológico, somos forçados a refletir novamente sobre o caráter da natureza e da confiabilidade de nosso remédio do varalembrança. O registro documental sobre a capacidade arquivística de desencubir a sua maior responsabilidade à proteção física e moral dos arquivos. Diante da mudança de atitude em relação ao direito do cidadão à informação, possibilidade da manipulação de volatividade, documentos eletrônicos, da dependência dos sistemas de relação ao hardware e software, do fracasso ao profissional e tecnológico da informação, é entender a natureza da finalidade de registros documentais. Em consequência, de proteger a autenticidade que vem se tornando cada vez mais claro ao arquivista, necessitam repensar o papel associado às suas capacidades e instituições, reexaminar os preceitos da profissão e articular um novo objetivo a fim de cumprir a sua meta profissional e básica. Se essa necessidade de reexame for admitida, então a questão passa a ser algo que deve ser feito dentro do antigo esquema explicativo ou dentro do esquema novo. Certamente algumas observações feitas a partir da nova realidade que colocam em crise dos pressupostos básicos concernentes aos arquivos e arquivistas, entretanto rejeita todos esses pressupostos que levaria ao vazio. Assim poderíamos usar a arquivologia nos seus princípios, conceitos, como físico e utilizar a câmara de neblina, provocando um choque entre elementos desconhecidos e elementos conhecidos. Porém, eu descobri a natureza, que aparenta ser novo. Isso incluiria no nosso esquema antigo, em uma verdade parcial, um aspecto de realidade, e ao mesmo tempo que me permitiria as coisas também funcionassem de outro modo. Com a utilização desse método, conhecido como tradicional, pode ser transformado pela interação com as novas observações e as suas aparentes contradições, podem ser reconciliadas através de milênios dos arquivos represados, alternativas acumulativas, artesanais e administração, do direito da história e da cultura da informação, a razão pela qual eles podem servir de tantas finalidades e materiais arquivísticos, resiste documentais, representam um tipo de conhecimento único, gerado ou recebidos num curso de atividades pessoais ou institucionais, como instrumentos subprodutos, ou resiste documentais que são provas e modais para suposições e inclusões relativas. Essas atividades, assim, a situação aí, elas contribuem para criar e eliminar, manter e modificar, a partir dessas novas intenções, ações de transmissões de fatos que podem ser comparados, analisados, avaliados em sentido histórico que pode ser estabelecido. Essa capacidade do registro documental que captura os fatos, suas causas, consequências e preservar e estender o tempo de memória, evidência dos fatos, deveria na relação especial entre os documentos e atividades, no qual elas resultam, nessas, e plenamente explorada a um nível teórico, diplomático, prático, numerosas nas leis nacionais. Em função dessas relações, registros documentais sempre foram vistos como dignos de confiança, preservados de acordo com o preceito de administrativo, claramente estabelecido no bem compreendido. Por isso mesmo, a responsabilidade arquivística como guardião de registros documentais cresceu. Para aquele que possa se desencubir do conteúdo dessa possibilidade, é preciso levar em conta o pressuposto que os registros documentais atestam a razões de transições, suas varacidades dependem da circunstância da sua criação e preservação. Essas duas afirmativas estão, em uma vez, inetricavelmente ligadas às propriedades dos registros documentais e a sua integridade dos arquivos que estão incumbidos de proteger. É útil examinar essas propriedades ou características para receber seu status a respeito dos documentos contemporâneos. A primeira característica dos registros documentais é a imparcialidade. Os registros são inerentes a verdadeiros, como se diz arquivistas britânicos Hillary Kentison, livres da sua suspeita de conceitos no que se dê respeito ao interesse humano dos quais usamos hoje. Isso não quer dizer que as pessoas intervêm na sua criação, nos livres conceitos, mas que as razões por eles produzidas para desenvolver atividades circunstâncias de sua criação, rotinas preceptuais que asseguram que não são inscritos na interação para a informação da posteridade, nem na expectativa de serem expostos com receio do olhar político, assim os documentos fornecem provas originais, porque constituem uma parte real do corpus fatos do caso, porque fazem uma promessa de fidelidade aos fatos e ações, manifestam para cuja realização contribui eles também, e ameaçam revelar fatos e atos de alguns interesses que não gostam de ser revelados. Protoger documentos contra manipulação ilegítima ou destruição é, portanto, o primeiro dever dos arquivistas. Deve-se ressaltar que a imparcialidade não significa dos leitores de documentos que davam a crer e reproduzem os fatos, os quais são parte da parcela, do contexto mais amplo da atividade, geradora de documentos no ambiente cultural, qual o intérprete vive dos fatos essenciais, para a compreensão da verdade que pode ser extraída dos documentos, a segurança do caráter estático de registros documentais, a autenticidade, a autenticidade está vinculada a uma criação de manutenção de custódia. Os documentos são autênticos porque são criados, tendo a necessidade de agir através deles, são mantidos e garantidos para as futuras ações para a informação, são definitivamente separados de preservação, julgados indignos de serem conservados, por criar seu legítimo sucessor, testemunha e reescrita as atividades do passado. Assim, os documentos autênticos são criados e mantidos em conservação de custódia. Assim, os documentos são autênticos porque são criados, mantidos e conservados sob custódia, de acordo com os procedimentos regulares que se comprovam. Alguns documentos resultam em uma atividade... É a uso, né? Uhum. Atividade prática, desviando-se do padrão legítimo dos procedimentos contínuos da preservação. Eles, assim, são autênticos no que se diz respeito ao seu criador, que pode ser atribuir-lhes um valor de documentos evocados no passar da sua fedignidade da prova documental e ficarão prejudicados e serão sempre suspeitos de comparação àqueles documentos. Mantidos sobre um controle legítimo e contínuo. A terceira característica dos registros documentais é a natureza natural que se diz respeito à maneira que os documentos se acumulam no curso de transição de acordo com as suas necessidades da matéria, coletados artificialmente com o objetivo de um museu, mas acumulados naturalmente no escritório de função de objetivos práticos da administração. O fato de documentos não serem concebidos fora dos requisitos adivinados práticos, isto é, acumulados de maneira contínua, progressiva, com sedimentos de estratificação geográfica, adota-se um elemento de coesão espontânea ainda estruturada. A quarta característica é inter-relacionamento. Esse inter-relacionamento é dividido no fato de documentos estabelecerem relações de acordo. No andamento de transições de acordo com a sua necessidade, cada documento intimamente relacionado com o outro, dentro ou fora do grupo do qual está preservado, o seu significado depende dessas relações. A eles, as transmissões das quais resultantes estabelecem a axiomia em um único documento que não pode se contribuir em testemunho suficiente do curso de fatos passados dos documentos, que são independentes do que se toca no significado da sua capacidade comprobatória e outras palavras. Os documentos são ligados entre si por um elo e criados de um momento em que são produzidos, que é determinado pela razão da sua produção e a necessidade da sua própria existência. A capacidade de cumprir o seu objetivo, seu significado é a confiabilidade, a autenticidade. Na verdade, os registros documentais são um conjunto indivisível da relação intelectuais permanente, tanto como os documentos. A quinta e última característica é a unicidade. A unicidade provém do fato que cada registro documental assume um lugar único na estrutura documental do grupo do qual pertence a um universo documental, cópia de um registro que pode existir de um mesmo grupo em outros grupos, uma cópia única de seu lugar, porque o complexo das suas relações estão em outros registros sempre é único. Como foi enfatizado acima, um registro consiste em um documento de suas gerações de contexto administrativo, documental duplicata, em que existe só quando ambos os elementos são perfeitamente idênticos, isto é, quando múltiplas cópias do mesmo documento são incluídas e o mesmo lugar dentro do mesmo grupo, somente criado pelo registro, escolhado para fazer tal coisa. As características da imparcialidade, autenticidade, naturalidade, interrelacionamento e unicidade tornam a análise de registros documentais um método básico pelo qual alcançamos a compreensão do passado, tanto mediático quanto histórico, seja em propostas administrativas ou culturais. A natureza da prova documental é primordial da importância do respeito tanto que regula a conduta na nossa sociedade, como da história que explica os fatos de ambos. Enquanto a construção mental, passado para os seus julgadores e interpretações, essas construções não podem ser feitas cientificamente no sentido de experimentos, desenvolvimentos e ambientes de laboratório e tão poucos resultados que podem ser absolutamente certos, porque os fatos passados não podem ser rapidamente produzidos, observados. O passado é essencialmente verificável e pode ser descoberto por dedução. Por consequente, tanto o direito quanto a história precisa contar com mais probabilidades lógicas do que certas alcançaremos o objetivo, a fim de superar limitações inerentes da prova documental ambas as disciplinas desenvolveram meios semelhantes de avaliá-la e assegurar sua fidelignidade, pois compartilham a mesma necessidade da prova que precisa ser autêntica. Por essa razão, os padrões disseminados mundial pelas leis nacionais contemporâneas baseadas nos conceitos encerrados no Código Justiniano, nos escritos e dos juristas medievais, posteriormente incorporados na legislação civil e mais recente e estendido aos países não ocidentais por leis internacionais, tratados e arcudos comerciais. Também pode ser flexível e aplicados em pesquisa histórica. Esses padrões referem-se primordialmente à admissibilidade da prova documental que estabelece exceções, não de admissibilidade da prova do tipo, por ouvir dizer, de fato, os documentos são considerados provas por ouvir dizer e eles só podem dizer aquilo que alguém disse a eles. Como esse tipo de prova é indireto, ele conflita das duas características essenciais do sistema judicial, tal como evolui desde o início dos tempos medievais, interrogatório cruzados, testemunhos sobre o julgamento. assim, o documento para serem usados como provas e fatos em relação às quais se fala o resultado, deve-se subordinar a um segmento de regras melhor do que a prova. A autentificação garantida circunstancialmente, circunstancial, de fignidade, a regra melhor para basear uma suposição de documentos original da fonte confiável daquilo que ele contém. A regra existe que o documento original seja apresentado sempre que possível, se for original, não está disponível da parte interessada na apresentação da prova que puder se explicar. Indisponibilidade de alguma forma da prova secundária que pode ser aceita. A razão da indisponibilidade do documento original pode ser o estado físico, local ou guardo, fato, que tem perdido ou destruído. Nesse último caso podem existir circunstâncias suspeitas em torno da perda ou destruição de como conceitimos com qualquer parte envolvida no processo judicial. A regra da autentificação requer que o comparto é apresentado do documento a prova introduzida de outra prova exterior do próprio documento para demonstrar o que ele propõe a ser. Métodos de autentificação variação de acordo com o documento registro gerado de autoridades públicas isto é se alguém for investido de certo grau de soberania considerados automaticamente autênticos de sua origem mas registros gerados de identidades privadas podem ser autentificados por um funcionário ligado a pessoa ou a um funcionário ligado a pessoa ou a organização que cria o registro pelo depositório de documentos testemunha de qualificar que possa testar o registro em questão se inclui entre que são habitualmente mantidos pela equidade que produziu a regra garantidor da circunstitual fidelidade considerada qualificação circunstâncias e criações e registro como substituto para a tradicional garantia do interrogatório testemunhos requisitos geralmente que são documentos que tenha criados do próprio movimento ou no próximo evento fato em questão por alguém que tenha conhecido o potencial assumindo registros que tenha o dever de inserir o registro o curso regular andamento da matéria e esses requisitos asseguram o documento como confiável de variáveis maneiras o primeiro documento reproduzido num momento muito mais próximo da transição sobre a qual ele fala uma garantia que coleta detalhes do seu autor e se bastante precisa se considerasse a sua autoria não teria afetado para os fatos as interpretações de acontecimento original ou pelo esquecimento do segundo da pessoa que produz documentos tendo conduzido no evento o fato que se trata e deve ser efetivamente participado ou observado no evento o terceiro da pessoa tem o dever de produzir documentos isto é na natureza do seu trabalho o função que requer se torna conveniente a elaboração de registro essa pessoa também o dever de produzir o registro é preciso o conceito e o dever como entendimento a essa regra compreende as ações requeridas pelas obrigações profissionais de uma pessoa a exigência em que o registro seja produzido no recurso regular transições assegura que o documento em questão não é um fato casual isolado mas foi criado mantido e preservado porque a pessoa ou a organização necessita dele funciona adequadamente sem dúvida uma das consequências dessa necessidade do criador do documento tem dele erros e incorreções que serão quase certamente notados por aqueles que lidam com regularmente com ele documentos de pessoas físicas que não foram gerados em uma atividade empresarial sobre procedimentos controlados que tem que ser autentificados por uma testemunha ou participou da sua criação como autor ou relator do testemunho da Baleão ou estive na presença na complicação da assinatura emissão ou ainda pessoa que possa identificar a letra da pessoa que assinou com base do conhecimento pessoal de qualificação profissional documentos de pessoas físicas foram autenticados e registrados em cartórios são presumidos presumidamente autênticos porque a confiabilidade da testemunha do registro escrivão ou funcionário público é levada em conta em lugar de confiabilidade do registro existos que tiveram a circulação de um longo tempo ou do período de um país para o outro são considerados autênticos são considerados autênticos se provem de um local natural de custódia para o documento preservado instituições e arquivísticas tabela de preservação descartes contratos doação de compra acordos de doação ou custódia empréstimos formais testamentos legados documentação precisa ser transferida tudo que serve de qualificar a instituição arquivística como local de custódia natural a admissibilidade da prova documental deve ser considerada separadamente do seu peso conceito no que se diz da qualidade inerente consequentemente a autoridade da prova não existe regras escritas que presidam e determinação do peso o registro está aceito como prova da matéria que trata da consideração tanto pelos próprios méritos quanto dentro do contexto das outras provas apresentadas pelas partes do seu valor como corporificação dos fatos de determinado a partir de critérios habitários arquitópolis o único profissional que pode apresentar critérios objetivos de avaliação de peso da prova documental é o profissional diplomático ou arquivista conhecimento de princípios conceitos de mérito diplomático essa última essa última questão será ilustrada abaixo sendo imparciais no que se diz a respeito da criação de autênticos no toque até aos preceitos interrelacionados ao tange do conteúdo e registro documentais que são aptos a satisfazer requisitos legíticos legítimos legislação sobre o valor probatório constitui a melhor forma não só na prova documental mas de prova geral morrer